Rapaziada, ó, vai deixando o like aí que chegou o escape do bagulho, fi, ó. Mas, se inscreve no canal primeiro aí, vamos pôr o escape aqui no bagulho, ó, Futec Nanopro, sonda de banda larga e bora pro desacerto agora. A gente tirou o escape da minha moto, o escape da minha moto tá aqui, ó, tá aqui, esse é o escape da minha moto que a gente colocou só pra fazer o vídeo, agora o dele tá ali, tá galera? Então, ó, antes de começar aqui, você que não tem seguro pra sua moto, bora fazer um seguro, eu já falei pro Mike fazer um seguro nessa moto aqui dentro, porque é brinco de se matar, né rapaziada? Fazer um seguro lá com a Protect Me, rapaziada. Já falei várias vezes, já trouxe várias vezes aí, falando sobre a Protect Me, né? Então, todo mundo sabe aí que é uma seguradora top. Galera, eles têm uma plataforma aí, você entra, ó, vou até deixando aqui, ó, do lado, um QR Code aqui, ó, passando aqui agora, ó, um QR Code aqui do lado. Vocês vão pegar seu celular, ó, se você tiver ela ouvindo pelo computador pra TV, né? Se for pelo celular, que não tem como você fazer a leitura, vai tá o link aqui embaixo, você vai lá no link. Galera, a Protect Me, dá pra você consultar do seu seguro, faz uma análise do seu seguro, uma simulação, né? E dá pra você também fazer a contratação do seu seguro, rapaziada. E após você efetuar esse seguro aí, eles fornecem, é, parte de chaveiro, é, troca de pneu, tem várias outras coisas lá, bastante coisa, bem legal aí mesmo aí. É, eu já até fiz a simulação pra CB300 e logo, logo, é que a minha CB300 ali tá parada, eu não tô andando muito com ela, mas logo, logo eu já vou fazer o seguro pra CB300, viu, rapaziada? Então, vai tá aqui o link embaixo e pra quem for fazer pelo QR Code, só clicar no QR Code aí, ó, a gente vai ter um, esse QR Code, na verdade é um cupom de desconto. Então, se você fazer a simulação lá e resolver contratar, pelo nosso link, você vai ganhar um super desconto aí da Autogiro Motos, beleza? Então, vai lá e já mete o dedo e vamos botar seguro pras motos. Ih, nós vamos ter que fazer um seguro aqui pra modo mic também, hein, pra nós que virar pra trás, cobrir o seguro. Nada, rapaziada, seguro é só contra roubo e... contra roubo, furto, essas coisas assim, tá? Então, a gente vai dar procedência aqui no projeto aqui. Então, vamos mostrar aqui o escapamento do bagulho, tio, ó. Top. Samente da artesanal, ó, vocês podem ver, ó, olha que coisa do bagulho, mano. Ó, mandar um abraço, um salve aí pro Ganso, rapaziada, da GRS aí, ó. Ganso, um abraço, salve, ó. Olha que o escapamento ficou top. Do jeito que o Mike queria, ele pediu, rapaziada, um escapamento cromado. Eu, particularmente, preferia colocar uma cor chamativa, mas ele não quis, ele quer colocar um escapamento cromado. É bonito, é bonito, top, mas eu prefiro uma cor chamativa, eu gosto de chamar atenção, né? Então, tá aqui o escap, tá, rapaziada, ó. É... pra quem quiser adquirir o escap desde aqui, Autogiro, tá revendendo o escap GRS, galera. Pra todas as motos, tipo CG, 150, 160, Titan 2000, e todas essas motos aí, variedade dessas motos. Então, se você quer adquirir um escapamento desse, você entra aqui, galera, no link, que vai tá aqui embaixo do escap da GRS, precinho bom, e vai com camiseta de brinde ainda. Olha que filé, top, ó. Então, a gente vai ter todas as cores, a gente tem todas as cores no cartálogo. Todas, todas, desde a... todas as cores. Até transparente. Até transparente, transparente. E tem ela cromada assim também. Ô, neguinho, vamos botar o escap aqui pra arrombar? Então, agora, nós vamos fazer a instalação do escap aqui. Enquanto você vai instalando o escap, eu vou instalando a sonda. Vixe, né, fechou a tampa aqui, vai ter que abrir tudo de novo, mano. Só, então mostra o escap aí, mostra aí. E esse adesivo aqui, onde nós vamos colocar o adesivo? Na minha moto. Na sua moto. Vamos pôr aqui, ó. Tô brincando, ó. Nossa, vai ficar da hora, pôr aqui. Nossa, vai ordenar na rodinha aqui, ó. Não, vai pôr no palarama. Aqui? Aqui? Aqui. Ah, deixa os comentários aí, onde nós colo o adesivo? Na peça. Não, não tem essa não. Onde cola o adesivo? Deixa os comentários aí, depois nós colo o adesivo aí. Então, o neguinho vai fazer a... Colocou os anéis? Já tem. Senhor, os anéis? Aqui já tem, já. Coloca o anel aí, filho. Já tem usado, né? O anel usado tem mesmo. Então, eu vou fazer a instalação aqui da Nano. Deixa eu já abrir aqui, já. Hã? Vai filmar tudo aí, filho. Vai filmar que a galera gosta de ver. Vai trabalhando, ó. O Rick trabalha, né? É, então. O povo falou que eu não trabalho, não. O povo falou que eu não dei conta nem de pôr o motor no quadro. Vou jogar lá no link, vamos ver se acertar. Vixe, acertou mesmo. Ó, rapaziada, olha aqui, ó. Ó, Nano. Nossa, olha o tamanho de chicote, mano. Vou pôr no carro, né? Olha o tamanho do bagulho. Aqui a sonda, rapaziada, ó. A sonda tá aqui, ó. Olha, precisa no evento ligar só essa curvinha aqui. Ó. Vamos ligar aqui. Deixa eu pegar aqui. Filma aí, ó. Deixa no evento ligar só essa curvinha. Olha que da hora. Vai, mostra, mostra lá o bagulho top. Ah, fica assim mesmo? Olha aí. Ficou top, né, rapaziada? Dá um foco no vídeo. Olha o bagulho aí, ô, Vinão. Olha aí. Mostra aí o bagulho. Top ou não? Quem gostou do escapamento aí, ó. Escapamento artesanal. Ó, mais outra coisa, viu, rapaziada? Ó. Vai querer o escapamento desse jeito, tá? O escapamento, por enquanto, a gente não vai ter assim pra venda. Porque assim vai dar mais trabalho pra fazer lá, pro Ganso fazer. A gente vai ter ele assim, rapaziada. Olha aqui, ó. Ó. Desse jeito simples, igual o meu é, ó. Tá vendo, ó. Quer dizer, a única diferença que tem ali é o quê? Que é o trampo... É, a curva ali é o trampo artesanal aí. Entendeu? Então... Olha aí, mano. Ficou da hora. Eu curti o escapamento. E com certeza eu acho que o Mike também vai gostar, né? A gente já instalou a sonda. Mostra a sonda ali do outro lado aí, ó. Já fiz a instalação da sonda. Agora a gente vai baixar. Baixa aí pra nós já fixar aqui, já, ó. Baixa o trem aí. Ô! Ó, tem que ser um detalhe. Não tem álcool na moto? Tem uma moto com álcool aí? Dá pra tirar lá? Tira um pouquinho de álcool aí, então. Ó. Não colocou álcool, galera. Desde que dia que a moto parou, a moto tá aqui parada. A gente não mexeu mais nela. A gente tava esperando chegar o escapamento pra poder ficar mexendo, né, gente? A gente não tinha que ficar mexendo aqui. A gente tinha adaptado aquele escapamento lá aqui. Tava com a chapa aqui. Agora pode ver como que tá bonitinho agora. Mostra aqui, ó. Agora o bagulho tá filé, filho. Não tem adaptação nenhuma, filho. Agora foi o escapamento projetado pra essa configuração de motor aí, ó. Na altura, tudo, mano. O bagulho foi... Foi feito sob medida, rapaziada. Cabradorzão de falco. Ah, teve gente que não gostou. Ah, não gostei do cabrador. Que tirou o cabrador. Que por quê que tirou o cabrador. Deixa eu pegar o cabrador aqui de novo aqui. Vou mostrar. Rapaziada, esse cabrador aqui é da nossa moto, do nosso protótipo. Esse cabrador aqui, todos os buracos que existem dentro dele estão cutucados. Aquele maluco do neguinho ali, ele pegou uma broca e saiu arrombando tudo que tinha de buraco nesse cabrador. Olha lá. Então, rapaziada, esse cabrador aqui, ele é feito pra andar no metanol com nitrometano. Então, não adianta eu colocar esse cabrador aqui pra gente regular esse cabrador aqui. Rapaziada. Ele vai ter que andar no metanol com nitrometano todo dia. Vai ter que andar no metanol com nitrometano todo dia. Porque pra fazer essa moto andando no álcool, fazer outra agulha, trocar a sede. Mano, foi tudo muito cutucado isso aqui. Então, não compensa. Esse quebrador aqui, ele não vai conseguir andar na rua dia a dia. Isso aqui é pra arrancada. É pra o cara tirar um pega. Não dá pra ficar andando dia a dia. Então, esse quebrador aqui ficou filé. É que o povo não entende, né, meu? Ó, aqui a gente só colocou isso. Ah, mano. O bagulho não tá... Ô, mano. Ô, mano. Os caras não... Os caras não encaixou. É, porque a gente ligou direto, rapaziada, aqui. A gente não ligou no pós-chave, ó. Então, se ligar aqui, ó. Ó lá, já começa já... As contagens regressivas aqui, ó. Tá vendo, ó? Sim, que não aprendeu nada. Nossa, mano. Vai tirar. Aí, só. Então, vamos pra partida. Será que vai pegar? Ó, mano. Outra coisa. A moto ficou parada... Há uns três dias, ficou parada aqui. A bateria tem que ficar dando uma canoa, então. Não, você vai ligar. Deixa eu ligar a moto mesmo, depois você coloca. Vamos. Aê, rapaziada. É que tava acerta a curva. Tem que filmar. Filma a curva, por favor. Não é top, hein, rapaziada. Olha aí. Que top, mano. Um bagulhinho, um bagulhinho, ó. Top, hein, rapaziada. Olha só. Olha isso, mano. Olha que scapizão top, rapaziada. Direto boa, hein. O barulho é o mesmo, né, o barulho. Olha lá, a sonda, a sonda. Deixa eu ver aqui, valeu. Ah, a sonda, filé. Olha o giro do bagulho, mano, ó. Gira, hein, rapaziada, ó. Tem que se acelerar pra girar, aqui, ó. Olha o ponto. Não tá dando, não, ó. Aqui, pelo menos, parado, não tá, não. Olha. Olha o giro do bagulho. Inscreva-se 1 2 3 4 4 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 12 12 13 É o que que é? É o que que é? Só desassalda com o azul Olha aí rapaziada, o E3 do encebamento Mostra aqui, mata tudo aqui ó Veja aqui de longe ó É, a gente vai começar a fazer os acertos agora viu rapaziada Deixa eu escutar um pouquinho aqui Ó o bagulho em top galera Vamo É louco Vou dar uma volta lá Filma aí que eu vou dar um rolê lá agora Esse cara é louco mano Esse cara é louco mano Pega um capacete pra mim neguinho Não, isso ai não pelo amor de Deus Capacete aberto Capacete aberto eu não ando não Se não fizer é louco Ai mano Quase paro hoje Não, não cabe, tem que ser o meu mano Lá dentro da sala lá Filma aqui Filma aqui mano Filma aqui mano Filma aí Filma aqui Filma aqui Filma aqui E eu rouco Filma aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 aqui tá filé, mano neguinho, esclavamento, bagulho e top você viu que esquentou, parou porque esse que é a aceleração dá uma faltinha de baixo na que tá fria, né vai ter que falar pro Maicon, Maicon, liga a moto de manhã liga a moto, desce, mano, olha esse esclavamento que ficou, filma e vi não, nossa, bagulho ficou top o motor não vaza nada não vaza óleo não vaza compressão mano, o motor quantos apertos de torque deu no motor aí? 22 kg de torque aqui no aperto do motor, do bagulho então, rapaziada, ó, desligou a sonda aí, ô, neguinho ela desligou tudo que tá ligado direto, ó então, ó, ó agora a gente vai partir acerto na rodovia essa parte a gente não vai filmar, né, porque o vídeo já ficou grande e deixa os comentários o que vocês acharam do escape link vai tá aqui embaixo pra quem quiser comprar escape GRS, preço bom, camiseta de brinde adesivo, dá alto giro lá, ó, eu fiz um vídeo também já tem a venda também vai ter o link também pra quem quiser adquirir esse adesivo aqui, ó pra pôr na roda esse adesivo é refletivo, galera à noite o bagulho brilha brilha mais que vagalume, fi beleza, rapaziada? então esse foi mais um vídeo chegamos nos procedimentos finais da moto vamos pros acertos na pista vamos encher o tanque, né colocar aí pelo menos uns 30 contos de gasolina de álcool aí na moto pra poder fazer os acertos certo, rapaziada? é isso mesmo, então? é uma última ligada mais uma ligadinha filma de lá, filma de lá, filma de lá filma, filma, filma pode ligar aqui? pode ligar, pode ligar combustível? combustível, tá ligado? aqui é pressão, rapaziada deixa o like que o bagulho é louco chau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho